Na Granjapa, o IPI saiu de férias e a Nissan chegou com as ofertas. Nissan Frontier XE, de R$ 90,990 por R$ 86,390, com entrada a mais 18 meses sem juros. Nissan March, de R$ 27,790 por R$ 24,990. Nissan Levina 1.6, de R$ 44,990 por R$ 42,590, com taxa zero em 36 meses. Granjapa, na Ângelo Sampaio, próximo ao Detran. Granjapa, na Ângelo Sampaio, próximo ao Detran.